Olá pessoal, hoje em dia todo mundo navega utilizando um GPS. É muito mais simples e muito mais preciso, né? Mas a gente precisa saber navegar usando a moda antiga, né? Usando um cronômetro e uma bússola. E a melhor forma de praticar isso é participar de um rali aéreo. Eu idealizei um rali aéreo com as seguintes regras. Cada piloto vai receber uma série de fotografias dos pontos de referência que ele tem que identificar no solo. Ele só vai receber informação de proa e distância entre um ponto e outro. O piloto que conseguir identificar todos os pontos e cumprir o roteiro inteiro no tempo previsto, ganha a competição. Vamos ver como é que é na prática? Para o voo de hoje, eu preparei um material para fazer essa navegação. O que eu fiz? Eu anotei aqui no meu bloquinho A rota que eu pretendo fazer Aqui as proas e o tempo em cada proa dessas E eu peguei algumas fotografias das referências que eu vou ter no solo O que eu fiz? É feita É feita Ok, então vamos Vamos começar, passo a velocidade TNC de 90 milhas, vou começar aqui do ponto médio da pista Vou colocar aqui o meu... HF Eu tenho que seguir por 2 minutos na 316, então vamos lá Bravo Delta Gol, está ficando passando de Tatuí pelo setor UIS, que está em ascensão para 4.500 metros Aí seguindo a magnética 320 Bravo Delta Gol Perfeito, 2 minutos e 8 segundos, estou em cima do ciclo, então agora... 5 minutos na proa 319 Um pouco mais para a direita E o meu próximo ponto é... O Ninho Verde, condomínio Ninho Verde Não está aqui o condomínio, o Ninho Verde, eu consigo ver ele aí na frente Fica do lado da Capitola Branca A aeronave de Porto Cantor para Piracela pode confirmar o ajuste de caminhão. Eu não tenho, não consegui, estou trabalhando com o último ajuste que eu tive, que eu peguei, que foi 1.023. A aeronave de Porto Cantor para Informação Tecnológica de Marte, 1.020. Ok, estou na vertical, deu 6 minutos, um pouquinho de vento. Espera, e Magnética 164. Ok, oito. Ok. 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 com um pouco do tempo, mas eu estou esperando chegar em cima aqui do objetivo Ok, então vamos lá 200 200 por 10 minutos E o que é que eu tenho que achar agora? O Lago Azul 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 Festa, vai seguir na magnética 334, ida pra 4.500, bravo, delta, volto. Ok, batendo por cima da fazenda Bonave, então agora vamos pra 334, e o próximo... O próximo ponto de referência, vou descer um pouquinho, porque agora eu vou na magnética oeste. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O mato cresceu, será que é isso? Bom, daqui eu tenho que ir na magnética 041 por 2 minutos. Vou esperar os 17, falta 45 segundos por 27 minutos. É, sem dúvida, isso aqui é a Ford, que eu estou vendo aqui uma pista de corrida. Ah, está aqui a piscinha essa. Achei. Certinho, 16 e 30. Então agora 041 por 2 minutos. Perfeito. 2 minutos, vamos na proa 041. Na vertical do aeródromo. Então agora vamos pra casa. É isso aí. Terminei o circuito todo em 1 hora e 5 minutos. Encontrei todos os pontos. Você. Valeu. Viu como é fácil? Claro que pra mim foi muito fácil, né? Eu conhecia o roteiro e eu tinha as fotografias já na ordem das referências. Mas na competição real, os pilotos vão receber mais fotografias do que pontos de referência que ele tem que identificar. E as fotografias vão estar fora de ordem. Então vai ser bem mais difícil. Bem mais difícil, mas com certeza bem divertido. Bora voar? Obrigado. Agora... Obrigado.